Jair Bolsonaro contraria a posição da AGU e garante que vai insistir na nomeação de Alexandre Ramagem para a direção geral da PF. O ministro Alexandre de Moraes do STF barrou a nomeação apontando desvio de finalidade. Mas o presidente resumiu a opinião dele na noite desta quarta-feira dizendo quem manda sou eu. Olha eu não gostei da decisão do Alexandre de Moraes e muitos juristas inclusive também o criticaram alegando que havia ali um avanço sobre o poder do executivo. Mas tampouco eu gosto da reação do presidente Bolsonaro até porque estamos no meio de uma pandemia e ele insistir demais nessa questão da Polícia Federal. Alguma coisa tem aí né onde há fumaça há fogo diz o ditado e fumaça sem dúvida já existe e muita. Nesse caso tudo.